E aí galera, beleza? Aqui em fala, é o Romário e galera do segundo canal pra trazer mais um vídeo pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito diferente do que o DN tá acostumado, tá rapaziada? De fazer uma nova opção que eu descobri pra tá aumentando o FPS, galera E isso aí veio diretamente da Valve, algo novo, tá? Que não tem costume de tá trazendo aqui pra vocês, acho que não tem no YouTube Se tiver algum ou outro vídeo, tá? Mas basicamente, esse vídeo que eu quero trazer pra vocês, eu creio que não teve quase ninguém que gravou Então eu deixei de trazer, tá? Partida já começou! Precisamos de alguns disparos com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima, recebe 50 centímetros para todos os espectadores Centro do bônus do depósito Vai ajudar algumas pessoas, então esse é o intuito do canal Se você puder me ajudar também aí se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, tá bom? A gente tá com uma meta de bater 100 mil inscritos, então se você puder fortalecer, eu vou ficar muito feliz, certo? E se você gostar do vídeo, deixa o like aí, tá, guys? Eu vou tentar fazer pra vocês um sorteio de uma Glock aqui, ó, essa Glock aqui, ó Glow Rise, e ela tá muito bonitinha, ela deve estar minimal e o Factor de 1000, por aí, não sei E pra participar é muito simples, é só você deixar o like, assistir esse vídeo até o final E comentar o porquê que você deve ganhar essa skin, tá, galera? Dependendo, eu já sorteio um de vocês aí no chat e já levo essa skin pra casa, tá, galera? Vou tentar fazer dois sorteios aqui nesse vídeo, então assiste esse vídeo até o final, certo? Então vamos lá, galera, a primeira coisa que você vai ter que fazer é vir no CS, tá? Você vai ter que estar com o CS aberto, você vem aqui em game e depois você enable develop console Isso aqui basicamente, guys, tá em inglês pra mim, mas vai estar pra vocês ativar console do desenvolvedor E lembrando, família, esse comando tem que estar ativado Tem algumas pessoas que quiserem perguntar também, tiver interesse em perguntar por que meu CS tá em inglês Por que que tá desse jeito? É o mod que aumenta FPS, tá, rapaziada? Que eu consegui instalar ele aí, e se vocês quiserem instalar também, é só os senhores irem aí no canal Tem um vídeo sobre, certo, rapaziada? Ó, a primeira coisa que vocês têm que fazer, galera, aqui, ó, é abaixar o ping ao máximo, tá? Enable Game Extrote Message Você pode desativar, tá, essa opção aqui é claramente, é, pesa o CS, tá? Então não deixe ativado, certo? E ativar o console do desenvolvedor, você coloca Yes, certo, rapaziada? Após isso, você já vai ter feito meia parte do assunto, certo, guys? Vamos para a nossa área de trabalho que eu vou mostrar para vocês Bom, galera, vamos lá, então, tô na minha Steam aqui, ó, na aba inicial da Steam, certo? Aqui tá o CSGO rodando, certo? Botão direito em cima dele, propriedade Aqui vocês vão ver que vai ter uma opção que se chama geral, tá? É no início, quando você abrir vai aparecer geral aqui E vai ter algumas opções de inicialização, galera Vocês vão, tá vendo que o meu aqui já tem alguns comandos, etc São alguns comandos, assim, literalmente comuns, tá? Não tem comandos muito ofensivos, o que ajuda de fato muito, tá? Mas eu descobri este comando aqui, rapaziada Que se chama r__emulate.g Colocar um tracinho aqui, tem que colocar um tracinho de menos, tá, rapaziada? E aí, basicamente, o que esse comando faz? Esse comando, ele emula o OpenGL Pode fechar o CS, tá, galera? Pode fechar o CS E quando você fechar aqui, você já vai salvar automaticamente Você vem, abre de novo, tá? Pode abrir normalmente E vamos ver se vai ter alguma diferença A gente devia ter feito o teste, né? Mas, basicamente, ele vai emular o OpenGL do seu jogo E, pelos dados da própria Valve, mano Diz que aumenta o FPS, né, mano? Diz que aumenta o FPS Tô com 900 FPS Bom, rapaziada, vamos lá, então É o seguinte, quando você entrar na partida Tem uma exec aqui no canal Que se chama exec treino Ó, basicamente, ela te dá todas as skins Te dá saldo, te dá tudo Pra você fazer um treino Então, se você quiser dar uma pesquisada Quiser uma CFG Aqui, o canal do NX CSGO tem Eu sei que o vídeo não tem nada a ver com isso Mas, é bom a gente avisar os inscritos Que vale a pena, tá? E também, a gente tem no canal Uma CFG que se chama Exec DNX 2023 É uma das últimas CFGs Que o DNI lançou Já tem link liberado Pra vocês fazerem o download, tá, galera? Ó, basicamente Ela te deixa tudo configurado assim Tá, rapaziada? Ó, tudo configuradinho Com mira Sensibilidade Cor Color E ela é bem estática Porque ela não mexe muito, tá, rapaziada? Ó, é uma CFG que não fica mexendo muito O braço, etc Vale a pena, galera Experimentar E outra Ela aumenta FPS, tá, família? Outra coisa dela Deixa eu colocar um comando aqui Pra mim ver De fato Se aumentou Ou não, tá, rapaziada? Ó 600 FPS Mano 700 FPS Cara Se eu olhar pra cima 800 FPS, irmão Olha Eu não sei Não sei informar pra vocês Tá Mas eu tenho uma grande Percepção Que aumentou Sim, tá? Tem algum outro comando Que eu vou trazer pra vocês, galera? Inclusive eu vou deixar vários comandos aqui pra vocês Nos comentários Pra vocês estar utilizando, tá? Que eu sei que vocês vão querer Então eu já decidi Tomar essa licença pra vocês E colocar aí Nos comentários, rapaziada Tá bom? Então basicamente aumentou bastante Deixou o jogo mais leve Gostei bastante WTF, irmão? Ficou bom mesmo, tá? Mas Só que eu vou ter que ter mais precisão Nas partidas Então acompanha o canal aí Pra vocês verem Que eu vou falar Durante as partidas Que eu for jogar Próximas, tá, rapaziada? Então basicamente É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que você ajude vocês Te ajudar Deixa o like Comenta aí Se vai te ajudar E um grande abraço E espero vocês No próximo vídeo aí Tá bom, rapaziada? Tchau